Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve, vim dar um panorama geral sobre a luta entre Jairzinho Rosenstruck e Círio Gane, duelo entre pesos pesados, que liderou o card desse sábado, e normalmente duelo entre pesados a gente já imagina o que? Knockout, já logo no primeiro e segundo round, na verdade essa luta foi totalmente contrário de tudo que a gente imaginava, pelo menos o que normalmente a gente vê entre pesos pesados, a luta acabou durando os 5 rounds, Círio Gane fez uma luta muito estratégica, minou todo o jogo ali do Jairzinho, conseguiu colocar realmente os golpes, saindo muito rápido das investidas também do Jairzinho, tentou até quedar, colocou o Jairzinho pra baixo, não durou muito tempo, né? Fez uma luta ali também no clinch, mas na movimentação Círio Gane tava assim ó, muito à frente, ele conseguia colocar vários jabs ali no Jairzinho, que ficava meio perdido, realmente o jogo do Jairzinho foi bem frustrado, ele que tem ali o poder de knockout nas mãos, não encontrou o adversário na luta, então Círio Gane fez uma luta muito estratégica, luta ótima pra ele, já que o Jairzinho tá em quarto, se eu não me engano o Círio Gane tá em sétimo, então vai subir posição aí, vai entrar no top 5, se tudo der certo, se a atualização do ranking vai sair ao longo da semana, coloco aqui na comunidade pra vocês também darem uma olhada, mas acredito que ele deva assumir a posição, e bem importante essa luta pro Círio Gane, porque ele é um lutador que veio, né, com, é, meio que subestimado, digamos assim, né, veio quietinho ali, comendo pelas beiradas e tá chegando lá em cima, então, uma luta que, assim, mostrou a estratégia dele, mostrou bastante do jogo dele, o quão bom ele pode ser dentro de uma luta, pode dar realmente bastante trabalho pros que estão aí em cima na categoria, e tá sendo bem promissor, invicto, inclusive, então, vamos ficar de olho no Círio Gane, espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixem o like e até a próxima!